Olá pessoal, hoje é dia de perguntas e respostas e a pergunta de hoje foi feita pelo Filipe Nascimento, foi feita no nosso canal do Youtube e eu pergunto a como ensinar empreendedorismo à minha família, esposa e filhos. Vamos falar já a seguir. Olá pessoal e hoje é dia de perguntas e respostas tal e qual vamos estar combinado. Todos os domingos vocês podem pôr uma pergunta ou várias perguntas e eu seleciono uma e depois vou colocando as outras perguntas, espere tal e vou tentar responder principalmente aos primeiros que colocaram, vou responder de certeza absoluta. E o Filipe Nascimento pergunta-me como é que pode ensinar empreendedorismo principalmente à esposa e aos filhos. Bom, é uma boa questão e desde já vou-vos contar uma história que aconteceu comigo. Em 2014, quando fui aos Estados Unidos a um encontro de empreendedores e lá conheci muitos empreendedores e quando cheguei a Portugal, vindo dos Estados Unidos, cheguei a casa super, super entusiasmado porque tinha estado com empreendedores absolutamente excepcionais e então estava a contar à minha mulher, à minha esposa, estava a contar e conheci esta pessoa e mais esta e esta pessoa faz 5 milhões, esta pessoa faz 3 milhões, esta pessoa faz 1 mil num dia, absolutamente incrível e tal e para além disso são pessoas fantásticas e eu estava naquele entusiasmo e a minha mulher diz-me ah sim sim, muito bem, muito bem, olha querido podes ir levar o lixo lá abaixo e eu fiquei tipo para morrer. Quer dizer, eu estava todo entusiasmado a contar e de repente ela diz-me é sim sim, leva lá o lixo lá abaixo porque estás aí a viajar na maioria dessa e eu fiquei para morrer e disse, pensei bom, tenho que ensinar aqui a algum empreendedorismo a abrir a minha mulher. O que é que eu fiz? E agora esta é a minha dica, o que é que eu fiz? Na viagem seguinte, na viagem seguinte, sem contar, sem contar nada, comprei 2 bilhetes, comprei 2 bilhetes, um para mim e um para a minha mulher, aluguei o carro A, aluguei o hotel e entreguei-lhe já com tudo comprado, que era para uma hipótese de escapa. Então fomos para os Estados Unidos e fomos a esse encontro e depois num dos jantares eu larguei e disse olha agora fala com as pessoas, depois tiras as duas relações, mesmo que não falas elas vêm falar contigo, portanto tiras depois as duas relações. E depois no final do dia ele rame para as famílias e disse, afinal tu tens razão, isto é totalmente incrível, temos também que perceber como é que eles fazem, etc, etc. Então, de imediato é um ver tocado pelo vírus do empreendedorismo. Importante, o meu conselho é, aquilo que deves fazer é levar a eventos, tenta levar quer os teus filhos a eventos de empreendedorismo, de forma é que eles se sintam contagiados por esse vírus e assim possam perceber melhor aquilo que está a saber. Essa é a pergunta de hoje, muito rápido e muito conciso, espero que tenhas ajudado e se, porventura, estás a ver este vídeo, se tens alguma pergunta para colocar e gostarias que eu respondesse, eu estou à disposição, corre aqui em baixo que eu depois estarei dizendo, vou tentando selecionar, vou tentando responder, pessoalmente estas primeiras, enquanto isto é novo, estas primeiras eu vou, vou tentar responder ao máximo possível, ao longo dos próximos, dos próximos domingos e, e foi a dica de hoje. E, se ainda não te inscreveste no Mindset Samurai, no teu main workshop Mindset Samurai, faz já, faz já. Está aqui um link www.mindsetsamurai.com, estará aqui um link, aqui na tela ou em cima ou em baixo, tanto se estás a ver no Facebook ou no Youtube, mas que te podes inscrever e vais ver que não vais responder. Já são, já saem mais de uma centena de comentários, mais de duas mil pessoas já estão inscritas, tem sido absolutamente incrível. Por isso, aconselho-te a ires já, já, já lá, ok? Por isso espero que tenhas um grande, grande dia do domingo, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito KI. Tchau! 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 Tchau!